No dia de lançamento no mercado, O Amor Não Pode Esperar, ouve-se ao vivo aqui na Antena 1. Pedro Motinho, obrigada por estares ao vivo nos nossos estúdios. Apresenta-me o teu novo trabalho de originais, os novos fases, as revisitações e homenagens, as cumplicidades e instrumentos, porque de facto o amor nunca pode esperar. É verdade. É um disco que eu comecei a preparar já há dois anos. Que fala um pouco do amor e da esperança, e uma coisa leva à outra, não é? E é um disco produzido por causa de Manuel Proença, tocado por José Manuel Neto, que está aqui, por Daniel Pinto, pelo Ricardo Dias, pelo Gil Gonçalves também. E é um disco com algumas surpresas, e que me deu um enorme prazer mesmo em fazê-lo. Para além do habitual trio de fado, há também, como acabaste de apresentar, dois músicos fundamentais, dois instrumentistas. Temos o acordeão e a tuba também neste novo disco. É verdade. Eu confiei mais uma vez no caso de Manuel Proença para escolher alguns instrumentos fora do fado. Neste caso, o Ricardo Dias, que toca no tema Preciso de Aprender a Ser Só, e no tema Eu Tenho um Fraquinho por Ti, e o Gil Gonçalves na tuba, que também toca no tema Rua da Esperança. Neste novo disco de título, como já referiste e eu também, mas é sempre bom voltar a mencionar o amor, não podes esperar. Pedro, atravessaste o Atlântico, viajaste até o outro lado quase do mundo, mas regressaste e regressaste também à tua adolescência, ao quarto, com os teus irmãos, onde ouvias muita música e ouvias Elis Regina também. Sim, também. Era uma presença lá em casa, não só a Elis Regina, mas também a música brasileira nós ouvíamos muito, Chico Puarque, Maria Petânia, e era um tema que eu sempre tive um pouco de cuidado em escolher aquilo que canto e ao mesmo tempo eu aconselhei-me, neste caso com o Carlos Manuel, porque é sempre um arriscar nestes temas e eu achei que o tema mesmo ficava bem. Eu gostei do arranjo e acho que foi uma boa escolha. Elis Regina cantou nos anos 60 do século passado Preciso Aprender a Ser Só Agora, ao vivo e em exclusivo aqui na Antena 1, Pedro Moutinho envolve com o seu fado as palavras da dupla brasileira Marcos Val e Paulo Sérgio Val, em exclusivo na Antena 1, Pedro Moutinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, se eu te pudesse fazer entender Sem teu amor eu não posso viver Que sem nós dois o que resta sou eu Eu assim tão só E eu preciso aprender a ser só Poder dormir sem sentir teu calor A ver que foi só um sonho e passou O amor Quando é demais ao final leva a paz Me entreguei sem pensar Que a saudade existe e se vai É tão triste ver Meus olhos choram a falta dos teus Estes teus olhos que foram tão meus Por Deus Entende que assim eu não vivo Eu morro pensando No nosso amor É tão triste ver O amor Quando é demais ao final leva a paz Me entreguei sem pensar Que a saudade existe e se vai É tão triste ver Meus olhos choram a falta dos teus Estes teus olhos Estes teus olhos E assim eu não me lembram a falta dos teus olhos E assim eu não me lembro Meus olhos choram a falta dos teus olhos